Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo Pessoa. Vou mostrar nesse vídeo como funciona a nossa loja virtual com venda através do WhatsApp. Nesse formato de loja, o cliente vai escolher o produto e ser direcionado para fazer o pagamento e o pedido através do WhatsApp da empresa. Isso é muito legal porque faz com que você possa ter o cliente sempre direcionado para você no WhatsApp. Você vai ter sempre contato direto com esse possível cliente. Então aqui nós temos o início, categorias, onde nós podemos ver todas, ou biquínis, ou blusas, ou nós podemos ver cosméticos. Nós podemos olhar as categorias conforme a gente tem aqui esse menu, dispondo, e podemos ver por aqui também. Há blusas, cosméticos, perfumes, saias, joias, né? Tudo organizado aqui em cima. Aqui nós temos as ofertas, clicando em ofertas a gente vai ver o que é a oferta dentro desse site, dentro dessa loja. E aqui nós temos o fale conosco, que nós vamos poder ter contato com o endereço da loja, o WhatsApp e o Instagram, ok? Aqui a gente pode fazer buscas, por exemplo, colocar biquíni, cosméticos, perfumes, enfim, o que tua loja é vender. Aqui nós temos o contato direto para Instagram e o WhatsApp. O objetivo desse site, loja aqui, é direcionar as pessoas para o WhatsApp. Porque a gente sabe que a maior conversão hoje dos visitantes, dos internautas aí que navegam em loja, é através do WhatsApp. Então vamos fazer uma simulação de uma compra aqui. A gente vai clicar em detalhes, vai ver as informações, a gente tem aqui a foto do produto, né? E a gente tem opções de tamanho PMG. Essas são as opções para roupa, tá? E aí o cliente pode colocar observações aqui, que ele acha pertinente, fazer na hora da compra, tá? E aqui ele pode adicionar a sacola. Vou fazer um pedido aqui, vou marcar o tamanho P e vou adicionar a sacola. Adicionando a sacola, ele tem duas opções. Vou continuar comprando para ver mais produtos, ou ver a sacola, que eu vou direcionar para ver a sacola para fechar a compra. Aqui nessa tela de fechamento da compra, ele vai poder fazer, editar os produtos, ou adicionar, ou excluir, alterar os produtos conforme ele quiser. Ou ele pode fechar a compra. Quando ele clica em fechar a compra, ele vai ser direcionado aqui para fechar o nome, por exemplo, H Eduardo Pessoa, e ele vai colocar aqui o DDDD, o WhatsApp dele, né? E aqui ele vai escolher se ele quer retirar na loja, ou é para entregar no endereço. Se for para entregar no endereço, ele vai preencher o endereço dele, né? Vou colocar aqui o endereço fictício aqui. E a gente coloca aqui o... O endereço de entrega. Estou fazendo uma simulação apenas, tá? E a gente vai colocar aqui... A praça. Então, feito isso, a gente pode escolher as formas de pagamento. Se vai ser no débito, no crédito, o que... Pra você é importante, você já sabe como que o cliente vai comprar. Então, vou colocar aqui no débito. Se for no cartão de crédito, ele vai escolher aqui, né? A bandeira, ele vai poder... Colocar a bandeira do cartão aqui, Visa, por exemplo, né? Ou se for no débito, a mesma coisa. Ou se for no dinheiro, fica dessa forma aqui. Troco, precisa de troco? Ah, troco para R$ 150,00. O caso, né? Mas não é o caso. Vamos colocar que fosse no débito. E vamos colocar a bandeira aqui embaixo, Visa. E aí eu vou enviar esse pedido, tá? Aí o pedido foi efetuado. Então, aqui você observa que nós temos o pedido, a data do pedido, a forma de pagamento, o endereço, o tipo de produto, a quantidade, o valor e a taxa de entrega e o total que vai ficar esse produto. Ok? Então, entre em contato se você gostou da nossa loja. Espero que você tenha gostado da apresentação rápida desse produto. É um produto bastante inovador. O site com e-commerce para você direcionar as vendas através do WhatsApp. Ok? Forte abraço para você e até mais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!